Oi gente, boa tarde. Acabei de chegar aqui no Lilibu Pet Shop, Minas Gerais 36, Fred. Exatamente, casa de esquina em frente ao Tênis Clube. Muito bem, tem muita novidade, tem muita promoção. Hoje é uma terça-feira. Hoje temos a promoção também especial, que é segunda, terças e quartas. Banho e tosa com 10% de desconto para pagamento em dinheiro. Show, show, vale muito a pena, bacana. Exatamente, só ligar para cá e agendar. Além de tudo isso, tem profissionais aqui que fazem a tosa na tesoura, que é campeão. Vocês estão sempre postando nas redes sociais, né Fred? Exatamente, todo dia, todos os cachorros que vêm para a loja, Davi, saem lá. Vêm para tomar banho, vêm para fazer uma tosa, vêm para ficar na creche, vêm para ficar no hotel. Creche, hotel, todos eles estão lá nas nossas redes sociais. Frederico Falbo barra Lilibu no Facebook e no Instagram Lilibu. Show. Fred, me fala assim, que estava almoçando agora antes da gravação. É uma bag isso aí, é isso? Não, é uma bolsa, Davi. Uma bolsa, né? Uma bolsa de transporte que serve aqui para várias utilidades. Olha só que legal, tem essa daqui preta, uma bolsa aqui e tem aqui uma alça tira-polo também. Então, você pode levar aqui para o seu cachorro para o shopping, para passear no seu carro, passear na rua. Aqui, a Paula está mostrando aqui, temos a preta e uma cor de rosa. Que show de bola, as duas. Legal, e outra, bem legal, Davi, porque é tudo aberto. Ventilado. Então, a ventilação para o teu pet ficar aqui dentro é super legal. Ele respira à vontade e não se sente sufocado. Aqui dentro ainda tem mais um lugarzinho para você prender aqui na coleirinha dele. E é acolchoado. Exatamente. Bacana. Tem a rosa e a preta, você pode escolher à vontade e é legal para levar os cachorrinhos ou os gatinhos também. Exatamente. Temos também as caixas de transporte. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, aqueles que preferem a caixa de transporte para levar o cachorrinho dentro de um carro. Muito legal. Tem aqui uma menorzinha também. Exatamente, um petzinho menor. Legal. Cabinhas de chuva. Opa. Agora, nessa época que não para de chover. Pois é, que loucura. De manhã faz sol de tarde. E aí, vai sair à tarde com o teu cachorrinho, vem para cá escolher uma capinha de chuva para o teu pet. Legal você tem as caminhas aqui com almofada, personalizada. As caminhas personalizadas que são o maior sucesso. Isso é muito legal. Yorkshire, Lulu da Pomerânia e Cheats. Essas fazem o maior sucesso. É a caminha com a almofada. Legal demais. Tem outros modelos, tem maiores, tem menores. Gente, aqui no Liribu é um pet shop muito completo. Você vai encontrar tudo em acessórios. Tem aqui tapetes higiênicos, tem promoção em rações. Tem muita coisa, né? Exatamente, Davi. Tem que vir para cá para conhecer. São 20 anos no mesmo lugar aqui em Santos. Minas Gerais. Minas Gerais. 36. 36. Estacionamento aqui pela rua Baldomílio Silveira no fundo da casa. É só ligar. Quer agendar um banho para o seu cachorro? Liga aqui no 3222-7495 ou no 3223-8409. Vamos encerrar com esse banner aqui e mostrar para você que você tem que conhecer o serviço. Cresce, o The Yose, o hotel. Seu pet vai amar. Pet shop no Liribu. 20 anos. Vem para cá.